e aí pessoal a cara do mostra aqui que acontece tirei o teto em cima lá ó as lata do teto da gabine lá né que eu vou soldar aqui lá e tipo assim eu tava fazendo o serviço aqui agora eu vou instalar deixar o soldador aqui se eu vou passar para vocês aqui aí é uma almoça aqui já soldado que eu vou remover essa gabine para poder aqui terminar o de montar essa parte do cardan aqui eu vou consertar esse eu vou tirar eliminar esse cardan né eliminar esse cardan vou colocar vou ver aqui que eu vou colocar cruzeta mais forte para fazer um teste aqui porque essas cruzeta é muita folga eu vou gastar umas cruzeta boa e vou colocar as cruzeta que não tem a folga aqui que dessas cruzeta que tá meia estouradona tem muita folga daí eu passo para vocês aqui depois aí amanhã eu mostro aqui já soldado deixa eu mostrar a parte de trás da marca pode ver que tá sem o teto lá em cima né aí eu vou remover essa gabine depois aproveitando o próprio gai da manga ali ó porque o gai da manga ali eu acho que aguenta só que antes de eu retirar remover essa gabine o que acontece eu tenho que tirar e fazer a soldagem bem feita ali para não quebrar aqui é porque na hora que eu forguei aqui a gabine é muito pesada né os ferré tudo bruto ali ó de feito um chassi de caminhão é com um chassi de carreta e com ferro de plantadeira de semeadeira ó dá uma olhada aí olha o tamanho ó a gabine é gigante da máquina deixa eu mostrar agora a parte de trás ali eu funcionei a máquina aqui já hoje de novo abaixei lá atrás deixa eu mostrar a parte de trás lá agora aí ó pode ver que tá sem o teto aí da máquina aí eu peguei a máquina de solda aqui a boxer eu vou soldar com ela porque tipo ela é leve para mim colocar lá em cima ó vou colocar tipo uma tábua lá em cima colocar as marcas a ferramenta lá e vou fazer a soldagem ali ó vou soldar aquelas vigaú lá vou remover essa porta aqui também vou tirar essa porta primeiro vou passar a escova de aço aqui para poder limpar lá o lugar que eu vou soldar ó eu vou preencher com os ferrinhos ali ó para poder a solda ficar boa depois que eu tirar a gabine eu soldo isso aqui é no nível aqui para poder a solda ficar uma solda escorrida aí bonita né olha a caixa peça da máquina aqui ó eu vou instalar a máquina aqui agora eu vou soldar já tirei olha a máquina aí ó peça na maquininha boa viu já fiz um serviço com ela aqui hoje ó aí ó peça na máquina boa aí aí eu vou colocar lá em cima com a taba deixa eu mostrar agora a parte de trás aqui olha o tamanho do cubo reditor da criança aí ó olha os tetos aqui ó isso aqui é que fecha em cima lá a gabine da máquina aqui ó é isso aí aí eu vou soldar eu mostro as peças soldada amanhã aqui que daí eu vou fazer essas resolver esse problema aí das cruzeiras tá batendo né daí para poder já liberar essa parte aí porque para nós andar com a máquina aí olha a cara do monstro aqui que acontece eu não vou mostrar soldando aquilo ali não porque é um serviço chato talvez eu dou uma palinha amanhã quando tiver finalizando que eu vou ficar o dia inteiro amanhã praticamente mexendo essa gabine aqui ó para poder fazer a soldagem aí já vou colocar a definitiva essas partes aí eu vou ter que remover aquela parte de também saudar né que enquanto eu tô mexendo isso aqui eu tô pensando como é que eu vou fazer para consertar é as cruzetas ali ó que tá batendo no coisa do conversor de torque que sai do motor do conversor de torque ali né deixa eu mostrar pra vocês aqui as cruzetas aqui de baixo vou pegar a lanterna deixa eu entrar debaixo da máquina aqui vou mostrar ó eu vou substituir aí as baterias tá aqui ó só tirei o cabo ó a bateria nova tá aí ó liguei a máquina que hoje aqui duas vezes ó tá fazendo certo aí eu tenho que ligar aqui a bomba hidráulica também eu vou pensar na ideia aqui para poder deixar essa bomba aqui mesmo senão eu vou ter que adaptar outra bomba eu vou adaptar aqui ó vou adaptar uma bomba menor aqui nando que é a bomba injetora do motor aqui ó nessa tampinha aqui ó e conforme eu for fazendo eu vou passando para vocês aí essa tampinha aí ó nando que é a bomba injetora aqui ó eu vou colocar a bomba hidráulica aí da direção eu vou ligar na bomba injetora aí eu vou passar para vocês aí depois que eu vou colocar uma bomba independente para a direção só que ela vai ser conjugada no mesmo óleo que é dos hidráulicos e do sistema hidráulico deixa eu mostrar aqui debaixo diferencialzão ó aí eu vou bolar uma ideia para substituir essas cruzetas aí ó se eu achar outra ideia aqui eu vou substituir essas cruzetas por outro esquema de acoplamento aí ó porque daí eu vou substituir essas cruzetas aqui né deixa eu mostrar do outro lado aqui ó aí ó tá vendo a cruzeta aqui essa cruzeta tá com muita folga aí eu mostrei antes que vocês aí ó o que acontece aí essa cruzeta como esse entalhado aí tá com muita folga é fica difícil aí para você montar um negócio aí com um entalhado desse aí né muita folga aqui como a a panela do conversor de torque pesa 15 kg aí fica batendo as cruzetas aí né aí eu vou pensando aqui enquanto eu sou daquela gabine da máquina ali aí eu vou ver aí ó que essa cruzeta que talvez eu possa até deixar por enquanto eu vou colocar uma cruzeta boa ali ó uma cruzeta grande ali vai ter que fazer uma usinagem nessa placa aí do motor de novo aí se eu achar uma ideia melhor é nem cruzeta eu vou acompanhar aí eu substituo essas duas cruzetas aqui ó vou mostrar a cara do monstro quando eu fechar o vídeo que aí amanhã eu mostro para vocês essa gabine todas as coisas soldada e daí já nós vamos fazer outro serviço já depois olha a cara do monstro aí aí amanhã eu mostro para vocês essa gabine toda soldada porque tipo eu vou tirar essa parte de cima aí ó porque você não tem como eu passar na casa lá né que ó o trator é três metros e quarenta e dois de altura o trator é o monstro daí que é que acontece ao nosso jamais adiantado aí já olha pode ver que tá sem o teto né aí falou né tem mais vídeo